Dum 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 dum, é a tropa do TJ Dum 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 Tira nos irmãos e não vai adiantar nada, não vai te levar a nada Num garota, é a tropa do TJ Dum 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 dum, humildade é a essência Então senta na humildade Novinha chegou no baile, se acha natal Tirando todo mundo, achando que é legal Três horas da manhã caiu aquele temporal Ela toda sem graça, sem jeito, coisa e tal Me pide uma carona, entra aí que tá normal Vai do baile até sua casa Chupa no meu pau, vai do baile até sua casa Chupa no meu pau, vai do baile até sua casa Chupa no meu pau, vai do baile até sua casa A chuva caindo e o palinho acelerando E a novinha mamando, e a novinha mamando A chuva caindo e o palinho acelerando E a novinha mamando, e a novinha mamando Dá pra ver pelo seu rosto que tu tá gostando Continua mamando, continua mamando, continua mamando Agora toma cuidado pra não sujar meu corpo Continua mamando Continua mamando E a troca do DJ E a troca do DJ Fa, 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 flawed E a troca do DJ E a troca do DJ Eu, na tenz, interactua do DJ A CIDADE NO BRASIL